Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Prisão do Rei, da Vitória Aveard. Esse daqui é o terceiro volume da série A Rainha Vermelha, e eu ainda não sei pronunciar o sobrenome dessa moça, mas o importante é que a série está chegando ao final. No caso, esse daqui é o terceiro volume, são quatro até agora. Mas até então, no ano que vem, 2018, vai lançar o quarto e último dessa série, e eu estou bastante curioso para saber como que isso aqui vai terminar, porque ela está só aumentando e aumentando e aumentando cada vez mais, e eu não estou vendo aonde que isso aqui vai acabar. O livro A Rainha Vermelha, que é o primeiro que abre essa série, ele é um livro muito mais romântico do que aventureiro, eu pelo menos achei isso, e aí eu não gostei muito. O segundo livro já foi muito, muito, muito aventureiro, com pouco romance, muita ação, e aí eu já adorei, achei muito legal. E esse terceiro é A Junção dos Dois, ele é um pouco de romance no começo, depois um pouco de aventura, depois mais um pouquinho de romance, só que rola muito drama romântico dentro disso aqui, e acaba sendo um pouco chato, pelo menos para mim, que não gosto muito desse lado dramático, meloso. Eu, assim, gostei muito do final do livro, mas o começo é muito enrolado, como sempre. Essa autora, ela tem esse problema de ela não conseguir desenvolver o livro logo, ela fica numa enrolação eterna até as coisas acontecerem. Mas o problema é que quando acontece, é maravilhoso. Então a gente já fica querendo levar, né, essa chatice até um lado que vai ficar bom, porque a gente sabe que vai ficar bom. Nesse terceiro volume da série, pela primeira vez a gente está tendo mais de um ponto de vista, antigamente era só no ponto de vista da Mare, e agora tem também da Cameron. A Mare, ela está... A Mare, ela está num canto, um pouco distante da guerra. Eu não vou dar spoiler nesse vídeo, então, né, não vou dizer onde que ela está. E a Cameron, ela está realmente dentro da Guarda Escarlate. Então, ao mesmo tempo que a gente conhece um pouco do lado lá da Mare, onde ela está, a gente também fica sabendo do que a Guarda Escarlate está fazendo. E isso é muito legal, porque a autora, ela conseguiu criar esse suspense dentro da história, porque a gente fica meio que sendo a Mare, que está distante da Guarda Escarlate, e a Guarda Escarlate está fazendo coisas e que a Mare definitivamente não sabe do que está acontecendo. E a gente também não sabe. A gente só fica descobrindo poucos detalhes, mas é nada muito grande, nada ao plano concreto. E quando a Mare descobre sobre os planos da Guarda Escarlate, a gente também descobre. Então, meio que a surpresa que a Mare tem é a mesma surpresa que a gente tem. E mais pro finalzinho do livro, a gente também descobre um pouco do ponto de vista da Evangeline. Pode ser que no próximo livro, ela ponha mais personagens dentro do ponto de vista, porque agora sim, os personagens estão muito distantes um do outro. E eu não sei como que isso vai acontecer, mas eu espero só que, de verdade, ela não enrole no próximo livro. E que ela realmente saiba fazer as coisas acontecerem. Porque em alguns momentos, esses pontos de vista diferentes acabaram meio que atrapalhando a história, ficando um pouco cansativo. Tinha a hora que eu simplesmente só queria ver os pontos de vista da Cameron, porque o ponto de vista da Mare estava muito chato. A parte romântica do livro até aconteceu, foi um pouquinho legal. Não foi nada muito extraordinário, eu achei bem... ok. Mas a parte da Aventura e da Guerra ficou muito bom, eu gostei muito. Tá, eu acho que até melhor do que o segundo livro, porque nesse definitivamente acontecem muitas coisas. Enquanto no outro livro, as pessoas ainda estavam descobrindo seus poderes, descobrindo o que eles eram capazes. Agora, eles já sabem do que eles são capazes, eles já sabem controlar os poderes. Então, eles realmente já estão botando fogo no lugar todo. Mas, enfim, é isso. Eu não quero muito falar desse livro, porque esse daqui já é o terceiro volume. Então, né, eu não quero muito dar spoiler. Mas, no ano que vem, vai lançar o quarto livro. E, provavelmente, vai ser o desfecho dessa história. E aí, sim, eu venho, faço um vídeo aqui pra vocês falando sobre os quatro livros. Sobre o que eu achei, na minha opinião geral. Se vale a pena eu não ler essa série. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou desse terceiro livro. Se você gostou ou se você não gostou. Se você for comentar alguma coisa aqui embaixo que tenha spoiler, deixa bem claro que tem spoiler no seu comentário. Pra ninguém acabar pegando spoiler sem querer. Vamos conversar sobre o final desse livro, principalmente porque eu tô muito ansioso querendo criar várias teorias sobre o que vai acontecer agora. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreveu aqui no canal se você não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!